A CIDADE NO BRASIL Seja semelhante ao nosso Cristo Fala para a cama da araçúmbia Seja semelhante ao nosso Senhor Não se corrompe, irmão Deixa de levar o evangelho de Cristo como oba-oba Deixa de levar o evangelho de Cristo como brincadeira Seja humilde Porque do pó viemos E do pó voltaremos Então o primeiro degrau vai ter que ser o degrau da humildade O segundo degrau pode ser o degrau que você sonha, que você deseja Mas o primeiro degrau seja o degrau da humildade Porque a humildade é que vai abrir a porta para o seu futuro O que você planta hoje e amanhã você irá acolher, irmão Então quando eu vim para esse lugar, irmão Desliga de tudo o que é do mundo E se liga no que é do trono Se liga no que é do céu, irmão Quem sabe você entrou neste lugar Com o coração ferido, amargurado Mas o meu Deus está mandando eu te dizer assim nessa madrugada Eu tenho te observado, filho Eu tenho te observado, filha Eu sei que as pessoas não têm valorizado o chamado que eu tenho contigo Eu sei que as pessoas têm criticado aquilo que eu coloquei nas suas mãos Mas hoje eu me levanto nessa madrugada para te dizer Não temas com a sua adversidade Porque eu sou o Senhor, o teu amigo Porque eu sou o Senhor, o teu ajudador Porque eu sou o Senhor Que te sustento pela destra da minha justiça Então a própria escada, irmão Eu sou o Senhor Eu sei o Senhor E aí